E aí galerinha do canal, galera, agora nós vamos estar acendendo fogo para estar esquentando aqui uma comida, né? E dá uma olhada lá nos caranguejos para ver se pegou para a gente estar cozinhando caranguejos. Galera, para acender fogo, sou bom. Bom, você coloca galhos finos, secos, coloca algumas folhas bem sequinhas, toca fogo e vai enrolando os galhos secos. Porque os galhos secos aqui vai fazer a brasa e arquecer os galhos mais fortes, entendeu? Então, vamos lá. Venha, o que foi? Suzy, venha, vamos. Galera, Suzy, não fica quieta. Obrigado por estar fazendo parte aí dessa aventura. Se inscreva no canal, deixe seu like, que a gente está aí fazendo esses vídeos maravilhosos para vocês. Estou aqui agora fazendo esse foguinho. Vamos lá dar uma olhada nos caranguejos, viu, pessoal? Na armadilha do caranguejo. Foguinho já está aqui, galera, está todo o vapor já. Daqui a pouco faz brasa, tem a chama ali, já no local aqui, uma grelha. E vamos lá, viu, galera? Coloquei na estanda, daqui a pouco ele está freio. Aqui, galera, está a minha saladazinha. Aí, vamos lá, vira o caranguejo. Suzy? Suzy, galera, eu olho ela e ela está num lugar, quando eu olho ela está no outro. E aí, galera, já está freio daquele jeito. Galera, sobrou uma parte da cebola ali, eu vou jogar aqui dentro. Dá um gostoso, né? Eita, calor. Meu Deus. Aí, galera. E aí. E aí. E aí. Vamos botar o sal agora. Botar o sal. Não sei botar sal em nada, não. Eu boto demais. Vamos pegar aquela cebola lá, galera. Para estar colocando aqui dentro. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu boto ferrão, né? E aí, monta. Vamos botar, galera. É só você bola toda ali, galera. Não sei se vai... Aqui, galera. Não adianta muita coisa. Vamos atiçar o fogo. Aqui, ó. E aí, você vai ver ali. Olha lá. Atiçou. Já começa a prever rápido, porque aumenta aqui a potência. Eita, filha, mãe. É isso aí, galera. Se inscreva no canal. Deixe seu like aí. É importante aqui para o canal, viu? Galera, aí. Cadê o aratuzinho? Lá do outro lado. Eles estão com sorte, galera. Porque hoje eu não estou para pegar aratu, não. Não, viu? Mas aí, a gente marca. Para a gente estar pegando aratu. Vou fazer a comida de Suzy, também. Para a Suzy comer, para ela ficar forte. Galera, daqui a pouco os caranguejos estão tudo bons aqui. A água foi daqui mesmo, viu? Galera, da maré. Olha ali, ó. Olha lá. O peixinho pulou ali, ó. Galera, vamos tirar lá os carangueiros do fogo para estar comendo aqui, viu? Me morderam, galera. Olha aí, eu que vou estar mordendo ele. Pronto. Aê, galera. Vai fazendo um restaurante, né, galera? Pronto. Galera, agora está quente. Está quente, vou estar aprovando aqui. Coloca na boca, né? Gostoso, viu, galera? Essa parte aqui é dura, ó. Mas nós já é bicho solto do mato. Aqui vai no dentro, é. Quase que eu vou dentro. Olha aí, galera. Quanta carne. Galera, aqui é com o martelinho batendo. Não. Vinagretezinho, ué. Chamo de salada, galera. Uma saladazinha. Hum, que legal, hein? Então é isso aí, galera. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Porque nós estamos fazendo outros vídeos aí para vocês. Agora foi o carangueiro. Nós vamos condenar a gaiamum. Bom, vamos lá. Obrigado.